O alerta do clima da ONU quanto ao aquecimento global. É o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. O programa hoje está sendo gravado, um programa gravado, mas nós fizemos a divulgação pelas redes sociais, o que nos possibilitou a participação de você em casa. E vamos ver o que o pessoal está perguntando. Luiz Carlos Gomes, ele diz assim, não adianta discutirmos estratégias aqui no Brasil se os Estados Unidos e a China, que desejam o crescimento a qualquer preço, não assinarem acordos internacionais de preservação. O que a gente acabou discutindo aqui. Adianta? Vira um jogo desigual? Não, adianta sim. Nós somos um território, nós somos um dos países mais ricos do ponto de vista ambiental do planeta. E acredito que nós não podemos ficar aquém do processo de decisão. Mas nós não ficamos numa situação inferior do ponto de vista de competitividade internacional, de mercado. Perdemos competitividade. Perdemos, perdemos, perdemos. Hoje, a China, ela só tem esse potencial por conta do uso de combustíveis fósseis. E das decisões em questões sociais, do ponto de vista de contratação, de processo. Então, nós temos aí, é uma concorrência desleal, mas realmente existe uma concorrência. Sim, 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 é um componente, né? O Carlos França, no caso da crise hídrica do sudeste do Brasil, fala-se em planejamento. Como se consegue planejar algo que depende da ação da natureza? Quais ações poderiam ter sido tomadas e não foram? Essa é com o senhor. A gente tem uma... Nos últimos três anos, existiu uma variabilidade da precipitação que foi abaixo da climatologia, vamos dizer assim, né? E isso devia ter sido pensado, né? Isso faz parte de uma variabilidade do clima esperado, né? Eu escutei a notícia essa semana, assim, e se não chover, né? Porque estão dependendo da chuva que vai ocorrer agora durante o verão. Então, chove, tem um ciclo da chuva lá, pode ser abaixo, não pode ser aquele valor esperado, né? De 900 milímetros, mas pode chegar a uns 600 que estaria dentro da variabilidade. E isso talvez não seja o suficiente, né? Então, esse planejamento passa por isso, né? Porque a questão do consumo da água, da demanda, tem que ser vista nesse sentido do planejamento. Agora, nós estamos muito... Estamos devendo, ou estamos faltando planejamento para adaptação à mudança climática. Isso. Isso nós precisamos pensar. Um exemplo, exemplo. Um exemplo. Esse caso da água de São Paulo... Ah, sim, sim. Ou seja, vamos pegar o exemplo do último verão em Florianópolis. Ah, mas é. Olha, e o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para o Estado de Santa Catarina? Ele tem problema de seca também. O Oeste de Santa Catarina, ele tem problema de seca. Como é que nós estamos trabalhando? Como é que nós estamos... O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo para nos adaptarmos a essa mudança climática? Nós estamos muito mais nessa questão de novas obras, novas adutoras e pouco na questão da reutilização, né? E a cultura de consumo, né? O padrão de consumo. Vamos lavar o carro com a torneira da mangueira aberta? Isso cabe nos dias de hoje? Então, é a mudança de cultura. É o processo. Nós estamos num período de transição onde existe uma necessidade latente de mudança, de redução de consumo, acho que nem é tanto a redução do consumo, mas o uso racional efetivamente, porque não há mais como aceitar o uso da torneira aberta para a lavação de um carro, por exemplo. E essa racionalização também depende da... assim, não de uma fiscalização, né? Tem que ser de uma conscientização. Conscientização e políticas públicas que exijam daquele que não é consciente que haja de modo correto. Nem que seja pelo próprio bolso, né? Amor ou dor, né? Às vezes a dor vai pelo bolso. Então, é uma das alternativas, mas acredito que não é a única. Mas olha só, eu prefiro bonificar. Por exemplo... Isso. Se eu estou... Hoje, a grande discussão dentro da indústria é a reciclagem. Agora, então, se eu tenho... Eu tenho uma folha de papel, ela é nova. Eu paguei todos os impostos, eu vou reciclar. Tem que pagar todos os impostos de novo? Precisa fazer isso. Então, eu acho que essa discussão nós precisamos fazer. E quando você está trabalhando, bonificando, você está promovendo o uso racional. Sim, e mudança de cultura, de comportamento. E mudança de cultura. Muito bem. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Agradeço em especial a sua companhia. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.